Fala goleirada, tudo tranquilo? Que cena estranha né, normalmente vocês não veem eu de carro, normalmente é só de bicicleta Mas né, a minha bicicleta quebrou novamente E hoje eu tenho dois jogos aqui no centro da Coroa Vou fazer o primeiro jogo que é do pessoal mais veterano e depois o pessoal que é 35 O pessoal mais esporte né Eu vou tentar gravar os dois pra vocês Vamos ver se eu coloco tudo em dois vídeos ou em um vídeo só, ainda não decidi Vamos ver como é que vai ser a minha atuação, como é que vai ser o jogo É isso aí, só vou pedir pra você deixar aqui like, comentar, se inscrever e vamos que vamos Mas antes eu vou te mostrar uma coisa, olha que legal aqui ó Se liga, eu vou mostrar o estádio da Portuguesa Cara, esse estádio é muito legal O famoso Canindé É bem pertinho aqui do centro da Coroa Quem sabe um dia eu consigo fazer um joguinho aí né É isso aí, vamos que vamos Bom galera, cheguei aqui, centro da Coroa Se liga, esse campo aqui é muito bonito E uma grama ó, é zeradinha Agora bora se trocar né, fazer o primeiro jogo Vou jogar hoje no lugar do Bruno, eu não pôde vir E se a gente, eles fazem tipo um campeonato aqui Quem vence, são seis partidas, cinco partidas Quem vence mais é campeão E hoje eu não sei se eu vou estar no time que talvez possa ser campeão Ou no time que tem que ganhar Mas enfim, vai ser jogão Agora bora me trocar, que está friozinho aqui Bom galera, como eu tinha dito, tem um time que pode ser campeão hoje E como eu estou naquela maré bacana, não é o meu time Então eu vou bem provar que hoje eu vou ser bombardeado E espero que eu pegue bem E aí se tem vidas de sorte Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu vou ficar ligado aí ó, não pode, não pode acontecer isso Boa bola, boa bola, boa bola! Quatro barreiras! Bom galera, final do primeiro tempo aqui, 1 a 0 para a nossa equipe, a nossa equipe está bem, conseguiu atacar legal, ela deu uns 3 bons chutes, mas o jogo está bem amarrado no meio né? Eles não tiveram tanta oportunidade aqui, mas o que foi preciso eu fui acionado, consegui bem, é isso aí, agora vamos conversar, arrumar o time e ir para o segundo tempo. Já teve uma boa oportunidade e não conseguiu aproveitar, você não pode perder esse tipo de gol cara. Vamos gente, faz esse gol! Opa! Daniel, Daniel! Opa! Assistência, hein? Ah, moleque! Vai virando, vai virando! O maluco perdeu a cabeça agora, véi, profa! E aí? E aí? Tira o final. Facha! Boa! Vamos! Rebote, rebote! Boa, Zaria! Vem noja! Vem noja! Vem noja! Vem noja! Vamos sair pelo gol, pelo gol! Como que essa bola não entrou? Olha lá ele! Boa! Boas! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Boa! Vai na frente! Puta que pariu, mano! Fecha a direita! Fecha a direita! Bela bola! Bela bola ali! Vem noja! Boa! Bom, galera! Final do jogo aqui, final de vídeo. Valeu, tamo junto! Consegui dar um fôlego aí pra eles, né? Nesse jogo. Se eles perdessem de outro time a ser campeão. Mas aí, com essa vitória, ainda estão vivos, né? E é isso aí! Espero que vocês tenham gostado. Consegui fazer boas defesas. Infelizmente, tem alguma coisa chata ali, né? Uma agressão. Mas é isso aí! Já deixa o like, comenta e se inscreve. E até o próximo vídeo de ZK! É nóis!